Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Mark, galera, amigos de volta em Distant Words, hoje aqui é a nossa maravilhosa campanha com o Zack D'Arons, que, cara, decolou de uma maneira aqui que eu sinceramente não esperava, galera. A gente tá muito bem, uau, difícil alguém tomar o nosso monopólio aqui, a gente tá muito bem, tá? Mas, antes de a gente começar, eu já vou dizer pra você que é o seguinte, essa série aqui tá continuando graças ao seu apoio, então continua descendo aqui, deixando aquele like, deixa no comentário pedindo pra mais episódios, se vocês me pedirem, a gente vai continuar com essa campanha aqui por muito tempo, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando, eu estou maravilhado aqui com jogar Distant Words com vocês, tá certo? Bora pra jogatina. Galera, é o seguinte, tá? Eu tava dando uma olhada aqui, tem muita coisa acontecendo, mas a primeira coisa que eu quero fazer é vir aqui justamente na nossa nova colônia, Zikolai, e nós vamos mandar construir aqui um Planetary Administration Center, tá? Porque lá não tem. Nós temos um Jarkar aqui, ó, seria maravilhoso construir aqui um Small Space Port, mas, aparentemente, a gente não vai conseguir fazer isso ainda. Pelo menos, pelo menos, né, nós já temos ali um Planetary Administration Center que aumenta a velocidade com que essa colônia vai se desenvolver, então, pra mim, isso já é alguma coisa. Aqui também nós temos o Planetary Administration Center e nós... já temos uma base nesse lugar? Em Oratói? Já temos, ok. Então, Oratói já tem, eu acho que em todos os outros lugares nós já temos, só faltava lá mesmo, não é isso? Exato, beleza, ok. Então, o que que eu quero fazer aqui também, galera? Eu vou aproveitar e eu vou contratar aqui, aqui nós estamos fazendo cloning ainda, né, então, pra colocar alguém aqui seriam só humanos. Eu vou colocar uma brigada de humanos aqui, só pra garantir. Nesse lugar aqui a gente não tem nada, a gente tá fazendo Planetary, tá começando a fazer ainda, então aqui daria pra fazer só esse Defender Brigade aqui, eu vou colocar umazinha dele, eu acho que isso aqui tá ok. E aqui nós vamos colocar uma Striker Brigade, será? O Conqueror. 110 Defesa versus 280. Vamos fazer isso aqui, tá? Umazinha só, só pra galera ficar feliz lá. E o restante eu acho que tá ok, né? Até poderia fazer... Aqui nós temos o quê? Nós temos o bagunho X que tem que ter, daria justamente pra clonar aqui, cadê? Você é o clone? Defender Strength. É, você é o clone. Conqueror Force, exatamente. Os Mortáliens são o exército mais forte que nós podemos ter. Basicamente isso, né? Certo? Dá pra gente colocar... Vamos colocar dois dos Mortáliens aqui, eu acho que tá ok. Tem uma galera sendo feita aqui, tá tranquilo. Aqui, acho que até nós poderíamos fazer eles aqui também. Faz mais dois, eu acho que está ok. Nesse lugar. Aqui em Dead Knows dá pra botar mais dois aí, faz dois aí também, tá ótimo. Nesse lugar aqui até que tem bastante, aqui tem bastante, aqui tem bastante. E aqui, querendo ou não, também tem bastante, certo? Dá pra colocar mais? Armored Brigade, será? Tem bastante ataque. E esse cara aqui é o nosso Zipoliner. Faz um, dois dele, faz um, dois... Aí acabou a grana. Faz um, dois e faz e acabou. É isso. Tá achando que dinheiro é infinito aqui, né? De certo? De certo, tá achando que dinheiro é infinito. Raid Force. Onde esses caras estão fazendo aqui? Tá justamente aqui na capital? Eu sinceramente não sei. A gente vai espalhar esses caras, eu não quero fazer esse comércio aqui não. Decline, decline, tá ok, né? Legal. Então a gente tá estudando isso aqui. Uau, peraí, what the hell? O que tá rolando? Quem é você? Você tá em guerra comigo? Plano of Superiority, você tá atacando esses caras, ok? Eu entendo. Você tá me atacando mesmo? Véio do céu, o cara tá me atacando, velho. Não acredito nisso. Aqui tem um location, que tem aqui algumas weeds e coisas desse tipo. Tá? Faz uma research station e uma large mining station aqui. E dá pra fazer resort também? Dá. Então faz resort aqui também. Faz tudo aqui nesse lugar. O lugar é maravilhoso e a gente faz tudo, né? Dades Miss. Deixa eu ver onde esses caras estão brigando comigo. O que você tá fazendo aqui? Eles estão brigando aqui com essa estação. Acho que isso tá ok. A gente já vai ver o que que tá rolando ali. A gente vai dar decline nisso aqui. Vou dar show, ok? Velho, por que que esses fucking caras estão me atacando? Pelo menos strength isso aqui é 50. Strength isso aqui é 93. Strength isso aqui é 50. Strength isso aqui é 200, tá? Não acho que a estação perde pra eles. Estação não perde pra esse cara. Só que eu quero entender o seguinte. Por que que você tá me atacando? Um ano, filho da mãe. Cota real. Menos 66. Em teoria você não tá em guerra, né? Em teoria a gente não tá em guerra contra esse cara. Ele só não gosta de mim. Vem aqui me atacar, de certo? Ele queria esse lugar aqui, né? Provavelmente ele queria tomar as estações desse lugar. Vou abrir mão não. Atenção de mineração tá pegando aqui, hein? Tá no lugar de outro império? Não tá não. Isso aqui é meu. Bom, deveria ser meu. Ah, em teoria eu construí aqui no lugar deles. Ok. Em teoria eles tem uma... Não, isso aqui tudo é meu, pô. Eles tão zoando. Isso aqui é meu. Cheguei primeiro. O que tá real? O cara que é meu brother. Mas aqui, por exemplo, é deles. Isso aqui, por exemplo, é deles. Estão pegando aqui Necro's Crystal e Hiddick. É, sinceramente não entendi. Ah, dá decline isso aqui e dá desmise isso aqui. Tranquilo, ok. Deixa essas naves aqui ficarem prontas. Investindo isso aí. Copa e cenário, oxe. Nesse lugar. Então, se tem cenário, tem colonização. Tem research station. Aqui que tem research aqui. O que é que eu consigo colocar um research station? Não faz nem sentido. O cara tá deixando, eu não vou discutir. Mas é que não faz sentido. Ah, não. Tem tipo research. Ok, ok, ok. Menos mal, então. A galera me atacando aqui. Quem é você? Naves inúteis. É, não tem chance, velho. Você vai encostar ali e vai explodir. Vai vendo, galera. Vai vendo. Research station tem strength de 184. Vem cá, vamos ver o que vai rolar. Olha só que bonito vai ser isso aqui. Vai vendo, galera. Olha só. Pum, pum. Acertou. Olha. Olha, pior que o cara tá dando um dano ali, pô. Tem que largar desse visbo. Velho do céu, achei que ia ser mais tranquilo. Tô preocupado. Tô visbando tudo. Alguém me ajude. Socorro. Meu Deus. E fora que o barulho é insuportável. Nós fizemos o cruzador ali. A gente já vai ver o que mudou nele. A gente vai lidar, mas não vai ser tão fácil assim quanto eu achei que seria. Eu acho que isso aqui é 422, né? Também. Velho do céu. Ah, finalmente. Meu Deus. Tá reparando. E o restante? O restante não tá reparando. Falta armadura, falta todo o resto ali. Ok. Você quer me vender alguma coisa? Eu não quero comprar. Obrigado. Vamos clicar aqui e tentar dar um pay cost na diploma com esse cara aqui de uma vez por todas. O que mais tem no kill aqui? Tem bastante coisa no kill. Tá tranquilo. Ok. E vamos dar uma olhada nos cruzadores, galera. Que era o que a gente queria ver. Raid Mission, 1.200 cada. Deu 1.200. Ok. Você tem 770. Isso aqui é o Carrier. A Carrier é 770 de Strength. Muito forte. E o Fighter, ele é 700... Não, ele é 430. What the hell? Sério isso? Sério isso? Uau! A Carrier, ele tá com Strength de 770. E o Fighter, ele tá com Strength de 430? Não é possível. Tá errado. Não, não é possível. Ele tá com um monte de Tuombin Long. O que é? De 48 de dano, cada um desses. É sério isso? Pior que é, galera. Tá bom. Ok. Deixa eu fazer aqui uma... Vamos lá. Eu quero... Vamos fazer até aqui nesse cara. Eu vou colocar pra construir aqui. Eu quero justamente o tanque. Cadê o Fuel Tank? Mais dois Fuel Tanks aqui. E esses dois Fuel Tanks que provavelmente estão sendo feitos. Ok? Eu quero que eles entrem justamente na Raid Force. E você também na Raid Force. Pronto. Tem um monte de galera aqui. Você sempre, por favor, entra no automático, Full Automated. E também no Full Automated, tá certo? Tá certo? Legal. Então, isso aqui é um Destroyer. Tem Base, tem Vortex. Deve ser tomado. Uau. Uma nave bem decente. Eu gostaria que você entrasse na Raid Force. Perfeito. Você é um Destroyer também. Entra lá na Raid Force. Legal. Daí você é um Trupo Transporte definitivamente na Raid Force. Você Trupo Transporte também na Raid Force. Essas Trupo Transporte aqui todas eu quero na Raid Force, certo? Trupo Transporte Raid Force. Trupo Transporte Raid Force. Trupo Transporte também na Raid Force. E você, não menos importante, Trupo Transporte também na Raid Force. Tá certo? Legal. Você o quer? Trupo Transporte Raid Force. Legal. Maravilhoso. Ok. Agora sim. E a Raid Force, galera. Eu provavelmente vou setar ela. Cadê ela? Raid Force. Tá aqui. Eu vou setar ela pra... Quem que a gente vai atacar, né? Isso é questão. Eu vou atacar os Tanguinis aqui. Parecia sentido ficar aqui então pra gente atacar direto a capital deles, né? Vai dar uma mão. Realmente não sei. Preciso de mais nada. Essa é a grande verdade. Ah, 99k por um monte de coisa? Não. Nem tá fazendo... Não tá conseguindo ter grana o suficiente aqui pra acompanhar a nossa tecnologia e tudo mais. Realmente não... A quantidade de Research Stations que nós temos que fazer. Provavelmente tem a mesma quantidade aqui de cenário e tal. O que que rolou? Terminamos aqui com a galera, ok? Vamos fazendo aqui um Improved... Fragatas melhorar. Cara... Eu não preciso de Fragatas melhorados agora, pra ser muito sincero. Faz as outras coisas que é melhor. Isso aqui, por exemplo, é melhor. Eu custaria quanto pra gente comprar o restante? 170k. Então faz aí. Advanced Starfighter. Uma galera chegando aqui pra negociar comigo. Ruínas? Não. E o que? Space Force? Não. Decline isso aqui também. A gente tá negativo. Eu realmente preciso ouvir o que que tá rolando aqui, né, galera? 42% de corrupção é muita coisa. A gente já tem 10 bilhões. Essa galera aqui eu poderia taxar eles um pouquinho mais. Vamos taxar aqui de 25. E ter 1 milhão e 900 aqui não dá pra fazer muita coisa. Incrível que essa galera aqui não cresce, né? Essa é a impressão que eu tenho aqui. Que aqui, tipo, a gente não consegue ter Growth Rate aqui, de alguma forma. Ah, basicamente eu tenho que tirar os humanos aqui e levar eles pra outros lugares mesmo. Porque aqui eles não vão sobreviver. Tá. Ah... Que é? Sinceramente, eu não sei. Ele tá em Max aqui, mas... Não deveria ser o máximo de população. Ai, não, não. Aqui tá em Max também, Fissal. Esse lugar aqui não tá em Max. Nós poderíamos taxar aqui um pouquinho mais. Vamos taxar aqui 15%. Nesse lugar, ok. Aqui tem 1 milhão, já tá em 20. Em teoria, a gente não precisaria taxar 20 aqui, mas tudo bem. Então, em 1 milhão, vamos começar a taxar 10%, ok? Aqui já vai ficar positivo, que é bom. Esses lugares aqui ainda estão crescendo, né? Então, aqui não tem muito que a gente possa fazer. Lugar aqui a gente já... What? Vai o Planetary Administration Center e o restante que a gente não consegue fazer nada, ok? Lá em Jarca. Acho que aqui a gente já finalmente consegue construir aqui o Small Space Port. Então, faz aí que todo mundo vai ficar feliz com isso. Dismiss. Perfeito, ok. E aqui tem vários lugares agora pra gente começar a dar uma brincada, né? Então, avaliço aqui, avaliço aqui, avaliço aqui. E quando der, avaliço aqui também. Tem força suficiente pra lidar com essas tranqueiras ainda. Gift pra esses caras? Deixa eu ver, galera, se vale a pena. Eu dou um gift desse tamanho? Talvez a gente aumenta a força do nosso tratado. Talvez a gente aumenta com essa grana aqui. Vamos mandar. Talvez. Não vai aumentar. Deixa eu ver aqui em Negotiation Deal. Em teoria, ele aceita isso aqui. O Limited Trade Agreement nós já tínhamos. Por que você me propôs isso? Ah, velho, tá zoando. É, não aceitou. Yay! Perdi grana. Obrigado. Eu tenho um Restricted Trade Agreement com todo mundo. Com nós, não. Por algum motivo. Velho, what the hell? Tá, você tá me deixando chateado, cara. Em teoria, tem, né? Tá aqui pra cancel. Tá, mas por que que não aparece aqui, então? Não tá aparecendo aqui. É só tudo. Whatever. Vamos lá pra baixo. Nós poderíamos até tentar pegar isso aqui avançado. Só que isso aqui demoraria uns dias, né? Pra gente terminar. 3.33 anos. 480 mil de Crash Program. E é uma grana. Vamos pegar os Advanced Starfighter aí. Tá ótimo. Vamos juntar numa grana enquanto isso. Acho que é o melhor que a gente tem pra fazer aqui. Não tem grana o suficiente sobrando aqui pra gente colocar ali, né? Tá pegando os Starfighters. Vamos lá, rapidinho. É o seguinte. Vamos aqui no Tip Design. Add New. Provavelmente tem uma galera aqui que a gente não colocou. Petro Esporte, não. Small Mine Station, não. É, não. Não tem, não. Tá, então menos mal. Vamos aqui no, nas carriers, que é o cruzador. Vamos primeiramente no, cadê? No Destroyer Carrier. Vou dar um upgrade nele. Medium Starfighter. Pera, você tá correto? Destroyer Carrier. Edita. Medium Starfighter. What the hell? Pera. Alguma coisa muito errada, certo? O que a gente pesquisou? Os Heavy Missiles aqui que seria interessante ter. Eventualmente. Seria interessante ter Long Beans também. Long Beans mais... High Energy Cohesion. Certo, ok. Agora eu quero entender por que que nós perdemos os Starfighters. Deixa eu ver aqui, galera. Cadê eles? O que que eu achar? Aqui, Light Bombers. Press Bombers. Advanced Starfighters. Ah, é V2. É V2. Large Starfighter Bay V2. O estoque é... Aquilo ali de Side 100. A gente não tem nenhuma com Side 100. Mas nós pegamos Medium Starfighter Bay com V2. O que significa que as nossas Carriers todas ficaram mais fortes, tá vendo? A gente vem aqui e pegar a Carrier, que é você. Não, é você. Então, 778. Medium, que é o V2, exatamente. Ok. Menos mal, então. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Consumo de um chip. Tratado militar de refuel. Pode ser? Não sei. Ah, seu estilo seria interessantíssimo. A gente dá Crash nisso aqui. Se tiver grana. 83k. Pode dar o Crash aí e terminar isso aqui rapidinho. 35k pra contato com um império. Não quero. Mas, aparentemente, ainda tem mais um império pra mim, que é bem interessante. Então, a gente vai conseguir achar esses caras, né? 8k por Anciente Ruins. Não colonizar. Também não, né? Vamos dar uma segurada antes de colonizar agora. Quem tá me atacando? Ah, tá real. Ah, é o Space Port. Ok. Ok. Ah, eu... Isso aqui não é pouco. Assim, né? Não é por nada, mas... Tudo bem, você é forte e tal. Mas isso aqui é 2k e 800. Não tem 2k e 800. Cadê as outras naves? Tem mais naves indo pra cá? Não me parece que tem. Ah, eu vou acabar perdendo esse Light Cruiser aqui à toa. Vou perder esse Light Cruiser. Obviamente. Velho do céu. Óbvio que eu vou perder isso aqui. Isso aqui tem 2k e 800. É infectado. What the hell? O que esses caras pensam na venda? Que tipo de... Eu tenho Medium Starfighter também. V2. Exatamente igual o meu. Desculpção Yard e tudo mais. Enfim. Aquilo ali não dá pra lidar com aquilo ali agora, né? Terminamos isso aqui. Maravilhoso. Eu consigo clicar nisso aqui? Uma graninha só, né? Falta pouca grana. Vou esperar isso aí. A gente vai clicar aqui. Daí a gente já faz os devidos upgrades. Vai com long range beam também depois, né? O que é bem interessante. Depois have Energy Coedium. Aumentar aqui o choque. Torpedo e tudo mais. Muita coisa aqui agora. Porque a gente quer, né? Isso da história aqui. A gente não quer fazer. Da desmins. E perdemos naves aqui, né? Da Rain Force, na verdade. Definitivamente perdemos naves. Isso aqui. Define. Define. Eu ia apagar isso aqui. Apaga aí, por favor. Deixa esse cara aqui se recuperando. Ok. Então é maravilhoso se a gente tivesse o esquema que vai dando um repair, né? Automático. Nesses caras. Não é uma ideia, não. A gente descobriu aqui. Aqui tem a caixa. O Christian Word of Shield. Tá. Esse lugar aqui nós queremos uma mine station. Deixa eu ver onde ela é. Longe. Bem longe, eu diria. Tudo bem. Não quero isso aqui. Dar a desmins disso aqui. Cara, sabe o que eu quero fazer? Nós precisamos, galera, urgentemente. Mas tipo, muito urgente, tá? Consumência, Space Porter. Obviamente precisamos disso. Mas não era isso que eu queria fazer. Nós precisamos construir algumas naves aqui, tá? Eu vou colocar aqui mais 10 naves de construção. Fazer mais 10 desses caras aqui. A gente precisa disso aqui, cara. Tem um tempo que a gente precisa dessas naves e tem muita coisa aqui pra... De mineração e outras coisas desse tipo pra construir aqui, ó. E nossas naves estão todas ocupadas, então... Não precisa fazer isso, gente. Nave... O Cruiser. Provavelmente eu peguei ele de alguma forma. Da Joy na Raid Force. Pronto, velho. Terminamos o Poise aqui. Beleza? Da Decline nisso aqui. Decline nisso aqui que a gente tá pegando agora. Long Range Beam. Isso aqui não é V2, né? Ele é o Shatter Force. Ele vai deixar de ser 2 on Beam pra virar Shatter Force. Isso aqui dá um Up. 357 dias. Uma grana ainda pra conseguir fazer Crash. Isso. Ele tá me atacando. Velho, ah... Não mexe nisso aqui, não. Assim, na boa. A gente já entendeu que não dá. A gente já entendeu que não dá. Corremos, né? Ok. Da Decline nisso aqui. What the hell. As naves de construção. Boa, boa, boa. Beleza. Acho que isso aí vai aumentar nosso throughput, né? Eu espero, pelo menos. Mexica isso aí. Dá desmiz. Advanced Torpedo. Legal. Não constrói isso aqui. Ah, what the hell? Ganhei isso aqui de graça? Obrigado. Tá? Em Rence Torpedo, virou isso aqui. Um Damage 55. Nos Mediums. E nos outros. Isso aqui vai pra Damage 58. Tipo, existe uma evolução? Existe. Mas não é tão grande assim. A gente vai vir pra cá e continuar com a Intense. A gente tem que se ver. Não, daqui a gente tem que mudar pra cá mesmo. E esse aqui eu preciso dos dois, aqui. Pra gente chegar no Superior Torpedo, aqui é complicado a vida. Não é tão simples assim, não. A gente tem... O que que é isso? 11 anos. Isso aqui é um Black Hole Projector. O que que é isso, cara? What the hell? Damage 400? What? Um Area Weapon. Tipo, é uma arma top de área. É isso. Insano. Tem alguns projetos que a gente libera, galera. Conforme a gente vai... Fazendo missões. Descobrindo coisas no... No... Tem um Super Stealth aqui também. Conforme a gente vai fazendo missões, certo? Por exemplo, isso aqui também é 11 anos, tá vendo? Se eu pegar isso aqui, vai ser insano. E basicamente isso aqui me dá mais 20 de Contra Masteries, tá vendo? Pô, é muito forte. Dá Scanner Jamming ali e mais um monte de coisa. Basicamente a galera não consegue ver a gente chegando com isso aqui. E fora o Contra Masteries mais 20. É meio roubado isso aqui. Que é justamente nessa aba aqui de Stealth, tá vendo? O Stealth Cloak. Tem ali Contra Masteries mais 10, etc. Isso aqui seria o Ultimate Stealth, saca? Então, isso aí são componentes especiais, né? Esses componentes lendários, vamos dizer assim. A gente nunca vai achar nada melhor que eles. E sim, vale a pena... Vale a pena... Vale a pena pegar essas coisas. Deixa eu ver isso aqui. Mais um monte de bicho aqui. Tá certo. O jogo deu uma travadinha. Tudo bem. Dá desmiso isso aqui. Legal. Deixa eu ver rapidinho aqui. Com essas tranqueiras aqui a gente vai demorar a conseguir ver tudo. Deu lugar... Isso aqui é 3K, né? A gente sabe que a gente não consegue lidar com isso aqui. Isso aqui é 16 também. Não dá, né? Isso aqui é 13. E aí? Só coisa fácil pra lidar aqui por enquanto. Depois de 1K, esses outros aqui a gente não consegue chegar lá ainda. Fica tranquilo. A galera te atacando aqui é isso. De fato tem. Cuidado que você morre, né? Tem umas naves aqui caídas. Reves cortes e tudo mais. Naves fracas. É, não fracas, mas nem tão fortes. Não se eu correr gritando. Beleza. Gift de 37K pra esses caras. Será? Será? Free Trade Agreement. Tem que melhorar em 13. Se eu der 37K pra vocês, provavelmente a gente chega no Trade Agreement. Provavelmente chega. Vamos ofertar isso aí. Vamos ver. 21. Dismiss. Dismiss. É, não foi automático. Ok. Offer Trade Agreement. Vamos ver. E esses caras agora se juntariam a mim. Velho. Sim. É 100%? Vamos ver. Tem que ser 100%. Mas então não rola. 100%. Tá bom. Então a gente pode colonizar isso aqui. Isso aqui a gente vai colonizar com quem? Com nós mesmos? Não, com o Mortallen. Tá bom. Vamos mandar os Mortallen pra lá então. E pegar os da Yult pra gente. Legal, galera. Legal. Insano. Muito bom. Muito bom. Já clicou aqui pra ir. Em teoria já tem uma nave de colonização indo pra lá. Em teoria. Tá bom. Ok. Estamos indo bem, né? Essa parada aqui que a gente tá pesquisando já tem um tempo. Eu consigo clicar aqui e dar crash. Eu acho que não. Então vamos só aceitar e depois a gente dá. Faz os devidos upgrades. Tem muita coisa acontecendo agora. Muita tranqueira acontecendo. Muitas bases aqui sendo construídas. Tem alguns lugares aqui sendo construídos. Eu lancei mais um monte de nave. De construção aí. Vamos construir isso aqui. Isso aqui vale a pena. Eu lancei um monte de nave de construção agora. Tá vendo? Um monte, um monte, um monte. Em teoria. Tem uma galera pra construir nossas paradas. Depois a gente faz isso aqui. Investiga isso aí. Dá dismiss. Eu aceitei sem querer. Na hora pra dar set. Dá um pause aqui rapidinho. Tem muita coisa acontecendo. Dá pausa. Ebritrust, etc, etc. Maravilhosa. Então nós temos os novos motores aqui. Beleza. Isso aqui eu quero. A galera chegando aqui, em sério. Da onde? Olha, os humanos estão começando a me incomodar, né? Os humanos estão começando a me incomodar. A gente vai ter que dar um jeito nisso. Eu quero só ver aqui as military ships. O que eles estão fazendo? Cadê minhas navas militares? Estão de cá. Red Force tá aqui. Defender Force tá lá embaixo. Player Force tá aqui. Pegando isso aqui, tranquilo. Isso aqui tá vindo aonde? O que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar a minha Defense Force. Nossa, olha o tamanho da minha Player Force. Uau. Holy, 9k. De força. Bem forte. Tem umas naves aqui que parece que estão sem combustível. Você tá sem combustível. Ai, não fazer refuel em algum lugar. Espero. Nós vamos pegar essa Defense Force aqui, galera. E eu vou colocar ela justamente aqui. Estão vindo nessa base aqui, não é isso? Nessa aqui. Então, Defend Force. Eu vou clicar com o botão direito aqui. E vou mandar você guardar esse cara. Eu tenho combustível aqui perto? Não devo ter, né? Esses caras tão longe pra caramba. Eventualmente, nós vamos ter que atacar os humanos aqui. Eu não vejo... Eu não vejo possibilidade disso aqui ser diferente. Eu só precisaria de mais algumas naves. Minha Attack Force aqui, ela acabou, né? As naves que tinham nela, sumiu. Ok. Eu vou fazer o que eu vou fazer aqui. Então, com os Haves Sports aqui. Algumas tranqueiras. Tá ótimo. Várias pra gatas. Algumas Small Troop Transport, pra gente capturar as tranqueiras. Tem uns Destroyers aqui, decentes. Uns Destroyers, meus de 831 de força. Meus Destroyers são melhores do que esses que eu capturei. O que tá ok, não vou reclamar. Mais alguns Small Troop Transport aqui. Vários, na verdade. Por último, tem Heavy Cruiser aqui. Tô olhando errado. Ah, isso aqui são meus Destroyers, ok? Não, isso aqui não são meus Destroyers. Ah, pior que são meus. São meus. Meus Destroyers tão muito bem feitos. Tem essa Conqueror aqui, que é um Destroyer. Só que é um Destroyer fraco. Esse cara aqui que é um Heavy Destroyer. E tem esse cara aqui que é um Exploration Cruiser. Aqui tá bem forte. Ok? Legal. Decline. Decline. Ó, a galera fazendo isso agora aqui. Em teoria, a minha frota de defesa tá indo pra lá, né? Defender a galera. Em teoria. Porque realmente tem uma frota vindo aqui, tá vendo? Ó, é uma frota bem forte. É uma frota bem forte. É o lado bom de ter os sensores de long agora, galera. É, esse lugar aqui ele vai virar um lugar de guerra, né? Esse lugar aqui vai virar um lugar de guerra. Em teoria, tem Caslan aqui, mas cadê? Ele tem Caslan aqui. Isso aqui é nosso? Não, é deles. Em teoria, eu tenho que roubar essa base aqui deles. Em teoria. Como é que a gente faz isso? Então, de gracinha, eu vou roubar essa base aí de combustível deles. Ahn, tá ok. Vamos esperar isso aqui acontecer, galera. Minha frota ainda demora a chegar aqui. A frota deles já tá chegando lá. Não sei se a minha base vai... Vai conseguir sobreviver a isso. A gente precisa de mais algumas frotas, pra ser muito sincero. A colonização não tá indo. Primeiro conto... Opa! Que impera é esse? O Atahel. Onde que estão esses caras? Desmiss. 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 Decline. São os caras daqui, é isso? Onde que são esses caras? É o Império? Não. Ah, é uma galera livre aqui, ó. Tá subindo, vamos falar com ele. Tem um Restricted Agreement. Então, tá tranquilo, ó. Deixa eu olhar o que que tá acontecendo aqui. Os caras chegaram a 231, 231 e 54. Isso aqui é um Destroyer. Deixa eu ver como é que ele tá. Small Fighter. Tá com The Flag. Vé, vocês não aguentam. Assim, pra ser muito sincero, tá? Não aguenta, não. Não entra num que tá errado, velho. Não entra num que vai dar errado pra vocês. Ah, resolveu ir embora, né? Opa, mais uma galera aqui. E essa galera? Ainda estamos melhorando a relação com eles. Mas aparentemente uma galerinha aqui, ó. As cabras. Não me deram quem é essa raça também, galera. Pra ser muito sensato, tá? E aqui nós, o que que nós achamos aqui? E deles e outras coisas aqui. Eu já vou garantir essa posição aqui pra mim. Dá desmise aqui. Deixa eu ver. Olha esses caras aqui. Interessante, né? Mais uma galera aí pra gente... Tentar colonizar eles. Isso. Então, ambiente nesses lugares é horrível. 45. O lugar nesse aqui é 41. 46. Isso aqui é 53. Aqui daria pra colonizar. Na real, esses lugares aqui dá pra colonizar. São bons lugares de colonização. Por exemplo, aqui. Daria pra mandar quem aqui? Nós mesmos, né? Tem mais 37. São lugares decentes. Daria pra gente brincar com esses caras. Esse cara aqui tá dentro do território inimigo, infelizmente. O que provavelmente significa guerra. Uh! São os buscarians aqui? Não. Na real, é essa galera aqui de baixo. Acho que tá ali. Velho, vocês estão grandão, hein? Uau! Tudo bem. É meu povo ali, né? A gente vai querer liberar eles? Eu não sei. Talvez. O que a gente pegou aqui? Troxan. Mais alguma coisa que a gente vai liberar daqui a pouco. Vamos dar decline nisso aqui. Decline. Desmesso. Perfeito. Small Fighter. Tá rolando. Nada, né? Deixa eu ver uma coisa. Essa Defender Force aqui, ela tá lá no lugar? Correto? Ela tá viajando pra lá ainda. Meu Deus. Até vocês chegarem lá, já... Já teriam destruído aquilo lá pelo menos 15 vezes. Tem que se posicionar direto, claro. Não adianta. Aquela história. Melhor até... Meio que engoliu o território desses caras, né? Infelizmente, minha bandeira mistura um pouco com a deles. Mas meio que a gente engoliu o território desses caras. Decline. Space Port completo. Muito bom. High Energy Conversion. Muito bom. E agora a gente tá pegando em proveito fragatas melhoradas. Armor Barracks. Onde? Aqui? Cara, por quê? Eu meio que não quero fazer armor barra com isso aqui não, cara. Claro. Não acho que vale a pena, não. Beleza, galera. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio, tá? Aconteceu muita coisa. Fizemos os cruzadores. Tentamos batalhar lá quando aquele Space Port não deu. Achamos um lugar aqui onde não dá pra mexer. Tem bastante coisa que a gente achou, né? Vamos dar uma segurada aqui agora. Bom. Vou encerrar. Espero que tenham gostado. Mais coisas que vocês fizeram comigo. Aquele abraço do Aka. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau.